e o o o o Ahhhh Existe É melhor para já, mas não, mas não está a me tirar Ou não? Não sei, a regula tem que ficar a pensar que ele quando faz uma lana é porque fica sem nada na boca Achas que sim? É que pode ser Hummm, que bom O que você adora de espetá-lo de sopa? Não, com sinceridade a frutinha Já está A sopa dá para guardar, a fruta não dá Embora não sente por isso, mas... Hummm Hummm Daí eu tô Hummm está aqui, é muito bacana Não faz nada, não faz nada, não me deixas muito afogado. Se está a fazer espalhinha, é capaz de engolhar-te o aluno. Não faz nada, não faz nada, não faz nada, não faz nada. A colher, a colher, para a colher, isso. Não se apresenta onde é que vem a comida. Olha, vem-te aqui, olha filho, estás a ver? Estou para roer. Aqui é que está a papinha. Não, é só para ele ver, não vou deixar chegar. Eu quero ser ele a meter à boca, oh amor. Ai, as minhas calças. É normal. Já está tão resolvido onde acho que não sei. Não sei quem é o pior seu pai e seu filho. Levanta-lhe o cabelo comigo assim. Ele faz assim para cima. Não, não, não. Olha, 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 olha. Olha a papinha, olha a papinha. É ele que vai a colher, já é isto. Vai. Vamos trazer o tabuleiro, que é aquele que vai tirar as mãos em cima do tabuleiro. Não está a chegar, não é não. O cabelo é essa, o cabelo é tudo. Tem que ver a alma de cabelo aqui pelo cabelo de cabelo, por favor. Tchau.